A Câmara de Campinas mantém um comitê formado por servidores de diversas áreas que tem como objetivo principal estudar, desenvolver e implementar as políticas de proteção de dados para cumprir a Lei de nº 13.709, de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados. O grupo, criado em 2022, é formado por servidores da Casa. Paulo Silva, encarregado de dados, explicou sobre os encontros. As reuniões são feitas semanalmente, com raras exceções, e são discutidas mesmo a criação das políticas de dados. Então, atualmente, o comitê já conseguiu finalizar a política de segurança da informação, que é a PSI, faltando apenas a revisão por parte da Procuradoria e posterior à aprovação da presidência. E, atualmente, está desenvolvendo a política de proteção de dados pessoais. Então, o comitê está trabalhando com essas demandas, os membros do comitê pesquisam junto a outros órgãos públicos, legislações aplicáveis, e vai somando forças para buscar a implementação dessa política aqui na Câmara. Ele comentou que são várias formas de coleta de dados das pessoas que circulam pela Câmara de Campinas, e que a política de segurança de dados deverá estar pronta até o final do próximo semestre. A Câmara, o tempo todo, está fazendo coleta de dados. Então, o cidadão que vem acompanhar uma sessão, ele passa na portaria, Então, ali é retido o nome, número de documento, foto, tudo isso é dados pessoais. Cidadãos que vêm também fazer visita a vereadores, a presidência, fornecedores. Enfim, são várias as entradas de dados aqui na casa. Então, a gente precisa tomar um cuidado na coleta desses dados, para poder dar o devido tratamento no âmbito da LGPD. Após a revisão, o texto deve passar por uma aprovação do legislativo, para enfim ser aplicada. Parte para a implementação disso, né? Então, a gente vai ter que criar modelos e regras, né? Para fazer a coleta desses dados nas portarias, enfim. E principalmente para o compartilhamento, porque a gente também compartilha muitos dados, né? De servidores, principalmente a área de gestão de pessoas. Compartilha dados de servidores com banco, com empresa de cartão de valer alimentação, com plano de saúde, com sindicato. Então, tem que ter um cuidado com isso. Inclusive, para o detentor do dado, ele precisa estar ciente desse compartilhamento e ele precisa também concordar ou não. Então, a gente vai ter que criar termo, né? Então, quando um cidadão vem aqui e passa na portaria, a gente tem que avisar para ele que os dados dele estão sendo coletados e pergunta se ele aceita, se a gente faça um compartilhamento futuro disso, se precisar. Por meio do site oficial da Câmara, já está disponível para o público interno e para toda a população informações sobre a lei, inclusive com acesso a guias de orientação. Assim como outras diversas iniciativas, a Câmara sai à frente mais uma vez e tem se destacado na aplicação da lei. A gente é um órgão que está um pouco adiantado na implementação disso. Inclusive, a gente recebe ligações de outros órgãos perguntando como é que a gente está fazendo isso. A gente explica que foi criado um comitê, que já tem uma resolução, que instituiu esse comitê, que designou um encarregado. E o pessoal, e assim, a Câmara de Campinas está fazendo isso por conta própria. E tem muitos órgãos que ligam querendo saber se a gente contratou empresa para fazer isso. E a gente não contratou. Os próprios servidores estão fazendo a implementação dessa lei aqui. Então, câmaras municipais, prefeituras, às vezes, inclusive até de outros estados, às vezes ligam aqui ou mandam e-mail no nosso e-mail da LGPD, arroba campinas.sp.leg.br, fazendo pergunta, pedindo indicação. O presidente Luiz Rossini ressaltou a importância do comitê e como a Casa do Legislativo Campineiro está se tornando referência. Os servidores também, eles possuem dados sensíveis, que eles devem ser preservados. Então, esse comitê para a implantação da LGPD é uma necessidade, é uma obrigação legal, mas eu acredito que, assim, a Câmara vai também ser um exemplo nessa área. A gente, politicamente, é importante. Nós temos que ser indutor, respeitar as leis e fazer com que essa lei também seja cumprida pela Câmara Municipal de Campinas. A equipe técnica, que é muito qualificada, já está debatendo, que compõe o comitê, e da nossa parte, é dar as condições de recursos para que eles possam desenvolver esse trabalho e a Câmara tenha também o reconhecimento de aplicar na integralidade a LGPD. A Câmara Municipal de Campinas